Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochê, e hoje eu vim trazer para vocês mais um vlog de produção. Mas antes da início do nosso vlog, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no meu canal para estar se inscrevendo. Embaixo desse vídeo tem um botãozinho preto escrito inscrever-se, é só vocês clicarem nele e pronto que vocês estarão inscritos aqui no canal. Depois ativem o sininho em todas para vocês receberem todos os vídeos que eu posto por aqui. E você que acabou de chegar do meu cantinho e você que já faz parte, não se esqueça de interagir com esse conteúdo. É muito importante que vocês façam essa interação para que o YouTube entenda que vocês gostam dos meus vídeos e sempre que eu postar ele vai estar enviando para vocês em primeira mão. Então, para curtir o nosso vídeo, é só vocês ir lá, apertar o joinha e também deixar um comentário. E no vídeo de hoje, vocês podem ir lá no campo dos comentários e colocar um coraçãozinho azul que eu vou entender que vocês assistem todos os meus conteúdos por aqui e assim vai estar me motivando a sempre produzir mais vídeos. Então, gente, no nosso vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma encomenda de suplá que eu recebi. Então, é um jogo de mesa posta que eu fiz nessa cor linda que é esse azul, tá? Para o final do ano, gente, suplá sai bastante, porque todo mundo vai receber as pessoas em casa, quer deixar uma mesa bem bonita. Então, suplá com certeza é sucesso de venda. Se você está sem encomenda aí, já pega suplá e vai fazendo a pronta entrega que com certeza você vai vender. Aposta em cores como vermelho, verde, que fazem parte das cores do Natal, que com certeza é fazer, postar e vender, tá bom? Então, gente, aqui eu tenho um joguinho com seis suplás e seis porta-copos. A minha cliente, ela quis esses joguinhos aqui nessa cor, que é a cor, deixa eu ver o nome dela, azul claro lá da FFA Barbantes, fio de numeração 6. Eu usei, gente, para fazer esse kit aqui um cone de um quilo e me sobrou um pouquinho só, tá? Então, se vocês forem fazer essa quantidade aqui de suplás e de porta-copos, vocês precisam de um cone de um quilo. Se for menor, compre dois, porque não vai dar, tá? Porque realmente eu fiz, sobrou só um pouquinho de fio, tá? Me sobrou cerca de, acho que, 80 gramas de fio no cone, tá? Então, gente, se você tem um cone de um quilo aí parado, já vai fazer, que vocês realmente vão vender bastante. E eu vou mostrar para vocês certinho o quanto eu gastei em cada suplá, vou mostrar o modelinho que eu fiz, e em cada porta-copos. E vou trazer também a minha sugestão de venda aqui no meu cantinho. Lembrando, gente, que é uma sugestão de venda minha, cada um pode vender no preço que quiser. Mas, antes de eu estar trazendo para vocês outras informações, eu gostaria de avisar que eu abri aqui no nosso canal a aba Seja Membros. Então, embaixo do nosso vídeo, está lá escrito Seja Membro. Se você clicar lá, vai aparecer duas opções de membros. A primeira, que é a de R$ 2,99, você vai estar se tornando membro do canal e contribuindo com essa quantia para estar ajudando na produção e elaboração dos vídeos. Agora, se você quiser mais opções, tem a opção de R$ 4,99, onde lá você vai estar tendo acesso ao grupo de WhatsApp de membros, onde a gente vai estar postando tudo que a gente está fazendo no nosso dia a dia. E se você tiver canal aqui no YouTube, eu vou estar indicando o seu canal durante os meus vídeos, tá bom? Então, se você quer tornar membro do nosso cantinho, venha fazer parte, que eu vou adorar bastante, tá bom? Eu vou deixar até pra vocês também, gente, na descrição do vídeo, o link da videoaula que eu usei pra fazer esse modelinho de suplá e ler lá do blog do Cruchão Modelo Coração. É super lindo, gente, fica muito bonito e bem rápido de fazer. E também na descrição do vídeo, eu vou deixar o link do meu Instagram. Lá eu posto fotos de todos os trabalhinhos que eu tô fazendo, tem reels. Então, se você não me acompanha por lá ainda, vai me acompanhar, deixa uma mensaginha lá pra mim no direct, falando que você foi me acompanhar a partir do vídeo, que eu vou estar ficando super feliz, tá bom? Então, gente, como eu trabalhei com o fio de numeração 6, eu usei aqui a minha agulha de 3,5mm pra estar confeccionando essa pecinha, tá? Então, agora eu vou estar abrindo, pesando, mostrando o tamanho, passando todas as informações certinhas pra vocês. Então, gente, fica comigo até o final desse vídeo. Voltei com vocês, pessoal, com essa balancinha ligada. E agora eu vou pesar os nossos suplás. Deixa eu colocar assim pra ver. Então, ó, um suplazinho ficou pesando 135 gramas. Vamos ver o nosso porta-copos. Ficou pesando aqui, ó, 15 gramas. Deixa eu tentar colocar com vocês todos os suplás pra ver quanto que eles ficaram pesando. Vou tentar posicionar de um jeito aqui que não tampe a balança e que eles parem todos aqui em cima. Vamos ver se eu vou conseguir. Então, aqui, ó, os 6 suplássicos pesando 788 gramas. Agora eu vou colocar aqui os nossos porta-copos. Deixa eu ver. Os porta-copos, ó, 873 gramas. Então, como vocês viram, sobra bem pouquinho mesmo do cone de 1 quilo. Então, eu gastei 873 gramas pra tá confeccionando todo esse kit de suplá. Agora eu vou abrir e mostrar com detalhes pra vocês como que ficou super linda a nossa produção. Voltei aqui com vocês, pessoal. Olha como ficou lindo o nosso joguinho de suplá. Querem tirar uma foto, um print? Fiquem à vontade. Podem tá tirando e usando aí nas redes sociais de vocês. Então, gente, aqui nós temos o nosso modelinho de suplá coração lá do canal do blog do crochê. Do blog do crochê, quer dizer. Esse modelinho, gente, ele fica super lindo. E ele é bem rápido de fazer, tá? A gente começa aqui toda a carreirinha com pontos altos separados de correntinha. E vamos trabalhando até chegar aqui no total de oito pontos altos. Depois a gente vem fazendo toda essa carreirinha fechada. Começa a trabalhar com os bloquinhos de três pontos altos separados de uma correntinha. E depois a gente começa a fazer o nosso coração. Esse modelinho de coração aqui, gente, dá pra você trabalhar e fazer bicos também em tapetes. Que ele fica super lindo e deixa o nosso trabalho bem bonito. O meu suplá, ele ficou medindo 37 centímetros de diâmetro. Então, ficou um tamanho super bom. E aqui a gente tem também o detalhe do nosso porta-copos. Que é bem rapidinho. Dá pra gente fazer até pra dar de lembrancinha pras nossas clientes. Ele tem, ó, uma, duas, três, quatro carreirinhas só. E fica super bonito. O nosso porta-copos ficou medindo, gente, 11 centímetros, tá? Então, ele ficou bem bonito. Um kit super ótimo pra gente tá fazendo e vendendo bastante agora no final de ano. Esse suplá com o porta-copos, eu vendi o kit a 21 reais, tá? Eu cobrei 18 reais do meu suplá e 3 reais do meu porta-copos. Mas, cada um pode estar vendendo pela quantia, pelo valor que achar necessário. Porque o valor, gente, ele é muito particular de pessoa pra pessoa, tá? Então, vocês vendem aí no valor que vocês quiserem. Eu vou pegar um pratinho agora nos talheres pra mostrar pra vocês como que fica super lindo o nosso suplá. Voltei de novo com vocês, gente, aqui com o nosso pratinho posto sobre o suplá. E olha como que fica super bonito, gente. Porque cabe tanto prato na lateral. Cabe os talheres. E olha aqui em cima do nosso porta-copos também como que cabe certinho. Aqui eu trouxe uma caneca que ela é bem grossa. Tá? Então, cabe certinho o copo. Dá pra posicionar tudo da mesa posta bem bonita sobre o nosso suplá. Põe uma toalha de Natal, né? Ou uma toalha com uma cor que contrasta com o suplá embaixo da mesa. Depois põe o suplá. Olha como que fica super lindo, gente. Então, cabe certinho. É um tamanho ótimo. Dá pra fazer e acomodar tudo direitinho na mesa posta de vocês. Eu vou mostrar um outro modelinho que a minha cliente também encomendou. Ela me encomendou dois modelos de suplá. Esse é pra presentear. E o outro é pra casa dela. Eu vou mostrar pra vocês um modelinho só do outro. Porque eu só confeccionei um ainda, tá? Não consegui terminar o jogo. Pra vocês verem como que fica super lindo esse outro modelinho de suplá também. Então, gente, esse é o outro modelinho de suplá que ela quis. Aqui ela quis se confeccionar assim na linha preta. Porque ela falou que a mesa dela é tampo de vidro. Então, eu falei, se é tampo de vidro, o preto ele vai combinar super bem lá com a sua mesa. Ele ficou também na mesma medida de 37 centímetros. E a videoaula desse aqui também, gente, é lá do blog do crochê, tá? A gente começa trabalhando aqui, ó, com pontos altos. Eu começo no centro com 14. E aí, a gente vai fazendo o nosso círculo perfeito. Dobra pra 28, depois faz. Dois pontos altos juntos, um sozinho. Depois, dois juntos, dois sozinhos. Dois juntos, três sozinhos. Dois juntos, quatro sozinhos. Dois juntos, cinco sozinhos. Dois juntos, seis sozinhos. Vem trabalhando uma carreirinha de pontos baixos. E começa a fazer as nossas correntinhas. E depois termina aqui com esses grupinhos de dez pontos altos. E o resultado é esse. Fica super lindo. Vou colocar também o prato aqui em cima pra vocês verem como que fica bem bonito esse modelinho. Mas antes, querem tirar o print de vocês? Fiquem à vontade. Coloquei de novo o prato e os talheres pra vocês verem como que acomoda super bem também esse modelo. Olha que coisa mais linda que fica, gente. Ela quis no preto, que a mesa é tampo de vidro. E também ela consegue usar depois em todas as ocasiões do ano na casa dela. Então, olha que coisa mais linda que ficou. E esse, gente, a sugestão de venda dele também é o mesmo valor do outro, tá? Dezoito reais. Dá pra fazer pra tá vendendo por esse valor certinho. E também, se for fazer a mesma quantidade do outro, um novelinho de um quilo. No caso aqui, ela pediu pra mim só quatro. Ela só quis quatro suplás desse. E ela não quis os porta-copos. Ela quis somente os suplás, tá, gente? Então, olha como que fica super lindo também a nossa mesa aposta. Então, voltei com vocês, pessoal, aqui com as nossas pecinhas todas postas sobre a mesa. Se vocês quiserem tirar um print também de todas as pecinhas, tirem. Fiquem à vontade. Então, gente, o nosso vlog de hoje foi esse. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Lembrando que todas as dicas e informações que eu falei pra vocês durante o vídeo estarão aqui na descrição do vídeo. Como o link da videoaula, eu vou deixar o link da videoaula dos dois suplás desse e desse modelinho preto aqui, gente, lindo, que eu mostrei pra vocês também. Vou deixar na descrição do vídeo o link do meu Instagram pra quem quiser estar me seguindo e me acompanhando e eu ficarei super feliz, tá bom? E também, pessoal, se vocês chegaram até aqui e não se inscreveram, corre se inscrever no nosso canal, deixa lá um comentário sobre o que vocês acharam dessa produção que eu ficarei super feliz, tá bom, gente? Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. E eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e fiquem com Deus! Um beijão pra todos e fiquem com Deus!